Vocês pediram e o Miranha do Voleibol será analisado. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider can. Para quem não sabe, o Monster Jump é o quadro onde eu analiso os monstros do salto vertical do voleibol. O primeiro foi de Nishida, o segundo foi de Hinata e o terceiro eleito pelos Jumpers será de Alan Souza. Alan Souza nasceu no Rio de Janeiro, tem 27 anos, 2 metros e 2, joga de saída atualmente na equipe Sada Cruzeiro e é o posto da ascensão brasileira de voleibol e de ver em quando dá uns perdidos na areia. Sobre a altura de seus saltos, o alcance dele, segundo o Wikipedia, é de 3.36 metros e o alcance de bloqueio é de 3.20. Eu já não sei se tá certo, eu acho que pode pular mais, mas foi o que eu encontrei. Eu gostaria de ver outros saltos de Alan, mas eu achei um aonde ele pula parado pra gente poder analisar. Nesse que ele pula o copinho, acho que foi de 3.23, então dá pra confiar nos dados do Wikipedia. Outros dados que são interessantes é que nesse ele pula 56 centímetros e em movimento ele pula 74 centímetros. Dando aproximadamente uns 18 centímetros de diferença. Análise de passada. Antes de eu começar com a minha análise, saca só o que eu encontrei no IGTV dele. Já aproveita e dá uma seguida lá no Instagram do Alan Souza, tá bom? Eu sou um jogador que dou duas passadas pra ele pro ataque. Então minhas passadas são muito curtinhas. Eu gosto de ir com a direita na frente porque eu vou, dou uma andadinha, nisso a esquerda já tá na frente e eu consigo pegar a bola na altura mais alta. Isso me ajuda muito. Primeiro eu tenho que falar que nunca vi um cara de dois metros como o Alan dar algum passinho curto, né? Pra mim todo passo dele já é longo. Mas deixando a brincadeira de lado, Alan, você realmente tem uma passada diferente. Você sai brevemente do chão. E quando você inicia a queda, você aproveita desses dois últimos passos para aproveitar do movimento e saltar mais. Utilizando do agachamento para transferir através de força elástica e energia cinética para o salto. E talvez como você não utiliza tantos os passos para atacar com mais força, você utiliza mais o core em uma flexão do seu trombo para potencializar a sua cortada. Principalmente no contra-movimento de extensão e flexão do seu trombo. Então se a gente ver alguns dos seus saltos aqui, a gente pode ver que nesse aqui, por exemplo, ele pulou 73.3. Nesse outro aqui ele já atingiu 85.2. Já nesse aqui ele já atingiu 74.3. Então essa foi a análise de Alan. Espero que vocês tenham aproveitado. Comenta aqui embaixo quais jumpers você quer ver aqui no Monster Jump, tá bom? Comenta ali embaixo, não esquece. E se for possível, marquem Alan Souza aqui. Vamos fazer uma brincadeira com ele. Marquem o Alan Souza que eu sei que ele gosta de acompanhar vários conteúdos aqui no Instagram. E vamos tentar fazer com que ele assista esse vídeo aqui e conheça a nossa comunidade. E se Alan você está vendo esse vídeo, saiba que eu não estou pedindo nada. Eu só estou comentando com os meus alunos, tá aí? Outro motivo que eu sei que você também salta bastante, Alan, é porque você assiste a Haikyuu. Você é fã e com certeza vai gostar também do meu vídeo que tem sobre o Monster Jump. Que foi a segunda edição que eu falo sobre como Renata pula mais. Então dá uma conferida lá no meu IGTV. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar. E se você quer acompanhar mais os meus vídeos, eu estou postando sempre primeiro lá no meu YouTube, Programa Jump, e depois aqui no meu Instagram, Prof. Anderline Cardoso. Então dá uma horazinha aqui pro professor, que esse tipo de vídeo dá muito trabalho. E a gente faz aí pra poder espalhar o nosso conteúdo de voleibol pela internet. Fala Jumpers! Se você quer aumentar o seu salto vertical, vem aí o primeiro evento gratuito do programa Jump, mais 5. O evento que vai elevar o seu salto vertical em aproximadamente 5 centímetros em um dia. Mais 5 será dia 5 de agosto, às 19 horas. Para participar, basta você clicar lá no link da minha Bill, fazer o seu cadastro e acabará aí que eu não mostro o vídeo exclusivo do Mais 5, onde você receberá o link de acesso ao evento. Então clica lá que eu vou estar te esperando dia 5 de agosto. Programa Jump, eleve o seu nível, porque vem aí o Mais 5. Programa Jump, eleve o seu salto vertical, vem aí o seu salto vertical, vem aí o seu salto vertical. O que é isso?